Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Glória a Deus! Ele é o bom pastor Não tem jeito, ele guia Graças a Deus Quem é que vai cantar o hino? Felipe E Esté Glória a Deus Graças a Deus Vamos remir o tempo Olha lá Ainda que a terra Não seja Sorarada Ainda até aqui Eu não tenha morada Ainda que a noite A lua não me domine Minhas aves Todas não Frutifiquei Todavia Eu me Alegrarei No Deus No Deus Da minha Salvação Para sempre Eu Exultarei No Deus Da minha Salvação Ainda Ainda que não Acha Fruto Na Figueira Ainda Que Aninda Figueira Não Floresta Ainda Que Tropeta Não Toque Seu Análido E a Terra Entenda Seja Destruída Todavia Eu Me Alegrarei No Deus Da Minha Salvação Para Sempre Eu Exultarei No Deus Da Minha Salvação No Deus Da Minha Salvação Glória a Deus Palmas para Jesus Nós vamos orar por pedidos agora Eu já convido o irmão Osmar A fazer essa oração O que ele tiver também que falar se ele tiver algum recado algum comunicado ele já aproveita e depois ele passa para o nosso amado pastor você tem alguma necessidade faça conhecido com levantar de suas mãos Nosso bom Pai Celestial a tua graça a tua misericórdia nos tem trazido aqui mais uma vez e aqui nesse local senhor existem pessoas necessitadas do senhor com suas mãos levantadas e o senhor sabe qual é a sua necessidade e nós humildemente rogamos a ti que o senhor venha de encontro a Cada pedido o senhor E aceite o pai para assim serem libertas pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus Cristo entregando também nosso amado pastor nas tuas mãos para nos dar o alimento necessário para este dia para esta hora em nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos amém 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 Amém. Como é possível, alguém te quer. Aleluia, graças a Deus. É bom estar aqui mais uma vez. E eu desejei que todas as igrejas da mensagem tivessem o seu pastor local. Que pudesse, durante o mês inteiro, pelo menos duas ou três vezes por semana, pregar para eles. E para quando chegar o culto de ceia, nem ser preciso pregar. Todo mundo já está doutrinado o mês inteiro, né? Chegar no culto de ceia, só apresentar o pão e o vinho, pedir a Deus a consagração desses elementos. Ler a Bíblia Sagrada, lembrar daquele dia no Calvário. Recordar a cada irmão, cada irmã que deve tomar pão e vinho, lembrando-se do corpo e do sangue do Cordeiro. Depois, lavar os pés, agradecer a Deus e cada um ir embora para a sua casa. Acho que seria muito bom. Mas somente na mensagem se cumpre toda a palavra de Deus. É a única fé onde a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Satanás está tentando reverter isso aí. Está levantando o obreiro de tudo quanto é calibre, se dizendo o obreiro da mensagem. Tocando buzo na mesma cidade, invadindo o campo dos outros, inventando doutrina, inventando coisas. Eu sou melhor nisso, sou melhor naquilo. Fazendo aquela farra bamba para anular a escritura. Tudo o que Jesus disse na sua palavra, Satanás está trabalhando e o pior de tudo, no estado religioso. É o pior estado, a capital desse estado se chama morte. Ele está trabalhando para anular a palavra de Deus exatamente no estado religioso. Ele ouviu quando Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Como é que ele vem através das animações e fala que pode? Que não faz mal, que não tem importância. Quando você ouve um pastor batista dizer que não faz mal uma mulher vestir uma calça comprida, que não tem nada de errado, que não tem problema, você pode gravar aquela voz e se tivesse aparelho para gravar a voz da serpente dizendo para a Eva que podia fazer o que Deus disse para não fazer que não tinha problema. Eu mudo meu nome se não é a mesma voz. Está em corpo diferente. Está usando gente diferente. Porque o profeta diz que as pessoas morrem, mas os espíritos não morrem. Toda a vida foi no estado religioso que ele teve os seus triunfos. Que coisa, né? Então agora ele quer fazer da mensagem uma religião também. E no estado religioso da mensagem, que é o pior de todos, ele anular a palavra de Deus. E Jesus disse que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. É para rogar ao Senhor da Seara que enviar os trabalhadores. É incrível, né? Aí nós não podemos cumprir muitos desejos que nós temos. Que bom seria se tivesse um pastor estabelecido na igreja lá do Breu. Pastor estabelecido aqui na igreja de Itucruí. Um em Pacajá. Um em Anapu. Um em Altamira. Um em Medicilândia. Um em Uruará. Cada cidade tem o seu pastor e a sua congregação. O profeta disse que não faz diferença se o pastor é pastor de cem ovelhas ou de seis ovelhas. De meia dúzia. Ele é pastor tanto quanto aquele outro do grupo grande lá. É verdade. E então cada pastor conduziria o seu rebanho dentro da mensagem da hora. tendo a sua responsabilidade de naquele grande dia apresentar esse pequeno grupo ao Senhor. Mas Deus sabe quando quando nós teremos um rebanho e um pastor. aqui nós não conseguimos ter cada pequeno rebanho ter o seu pastor local. Porque a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos. mas há um dia marcado onde será consolidado onde será confirmado onde será declarado e o mundo inteiro que estiver vivo naquele dia terá a chance de contemplar um rebanho e um pastor. Aleluia! É João 10,16. É verdade. Jesus diz que ele foi enviado para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele avisou para eles. Ele disse eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É verdade. E me convém agregar estas também. Aí então haverá um rebanho e um pastor. Que coisa boa! Não é isso que está escrito em São João capítulo 10, verso 16? Vamos confirmar para vocês. Já já nós vamos ler as escrituras para o culto de Seara. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Que maravilha! É, meus irmãos, é tudo tão maravilhoso que a gente nem sabe por onde começar. hoje eu tive uns minutinhos com Deus dentro do carro eu sozinho viajando. Aí só resta chorar, esmurrar o volante do carro com a mão fechada, gritar, pedir misericórdia, porque o negócio é muito sério, muito sério. mas graças a Deus depois eu conto para vocês o que é que me fez ficar daquele jeito lá. Se por causa das excelências das revelações, Paulo diz, me foi dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás quem deu o espírito mau para Saúl. Saúl não teve revelação da palavra, ele ganhou com o espírito mau da parte de Deus para atormentá-lo. quem deu o espinho na carne do apóstolo Paulo? Era o mensageiro de Satanás. Mas a Bíblia diz que aquele espírito mau que atormentava Saúl foi enviado da parte de Deus, foi permissão divina. O espírito era mau, mas foi providência divina que ele caísse naquela situação. Paulo era o homem de Deus, escolhido a ponta de dedo. Eu tenho escolhido esse para ele levar meu nome entre os gentios. Ele vai ser luz para os gentios. E ele diz que ele tinha um espinho na carne dele, que era o mensageiro de Satanás, que foi dado para esbofeteá-lo para não Deus já sabe qual é o servo dele que se recebesse revelações da palavra é verdade quanto mais revelação ele tem para dar para as pessoas através daquele servo que se recebesse a revelação mais cravejado de espinho a carne daquele um fica. meu Deus vamos ficar de pé para nós lermos a Bíblia primeiramente referente às leituras da ceia depois nós vamos ler um versículo sobre a outra ceia e as bem-aventuranças que pesam sobre aqueles foram chamados para aquela lá é maravilhoso primeiras correntes 11 começando no verso 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós faze isto em memória de mim semelhantemente também depois de cear tomou cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue faze isto todas as vezes que beberes em memória de mim porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo João 13 começando no versículo 12 depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez a mesa disse-lhes entendês o que vos tenho feito vós me chamais mestre senhor e dizeis bem porque eu o sou ora se eu senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns aos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também na verdade na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou se sabeis estas coisas bem-aventurados sois se as fizerdes agora em apocalipse capítulo 19 o versículo 9 apocalipse 19 o versículo 9 e disse-me escreve bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro e disse-me estas são as verdadeiras palavras de Deus Deus nosso ajuda-nos nesta hora Senhor nestes poucos momentos em que nos esforçaremos para nos dominar para nos render aos teus pés para que o Senhor use a cada um de nós com desejo no coração de ouvir palavras que acentuem essa bem-aventurança desse glorioso chamado para participar daquela ceia Senhor em nome de Jesus Cristo que ninguém fique aqui somente como pertencendo a uma religião a mais uma igreja a mais uma religião mas concede a cada um dos teus filhos a ciência deste alarido que convocou o povo de volta a palavra original para despertar por esse meio o convite para aquelas bodas para aquela ceia em nome de Jesus Cristo nós rogamos que nos ajude nos abençoe alimente nossas almas nos esforce em nome de Jesus Cristo amém Senhor amém pode assentar graças a Deus eu pensei que eu tinha trazido a minha mensagem xalão mas eu olhei na bolsa e ela não veio o profeta diz que em hebraico a mensagem xalão significa paz ela uma hora apresenta como uma saudação paz seja convosco ou bom dia boa tarde como vai Deus abençoe mas em todas as frases ela carrega um significado principal a palavra xalão que é paz aí o profeta diz para a igreja me parece que é no parágrafo oitenta e dois oitenta e três se não me falha a memória mas não é certeza porque eu li muitos parágrafos sobre a paz eu li sobre xalão e às vezes eu posso estar trocando mas ele diz para a igreja chamada eleita predestinada ele disse xalão a paz de Deus para vocês e interessante que São João capítulo dezesseis verso trinta e três Jesus diz que ele quando ele terminou de pregar um sermão era o último versículo do capítulo ele disse tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz no mundo tereis aflições observem bem que ele não garantiu que as pessoas teriam paz no mundo teriam paz nele no mundo eram aflições o diabo sabe disso bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do corteiro nós encontramos na bíblia sagrada que muitos são chamados e poucos escolhidos disse Jesus então nem todos os que foram chamados são escolhidos mas entre os que foram chamados para ouvir o evangelho de Jesus Cristo para ouvir a Cristo será que todos os samaritanos que ouviram aquela mulher que conversou com Jesus lá no poço será que creram todos nele onde é que eles estavam no dia do Pentecostes quando desceu o Espírito Santo e eles ficaram já ansiosos viraram para a pobre da mulher de cedo foi por causa daquilo que você falou não viu nós viemos ouvimos e cremos nele pronto está encerrado o assunto então primeiro o passo é ser chamado segundo é ser escolhido nós acreditamos que os escolhidos que foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo eles hão de crer que eles são escolhidos que não tem nenhum humano cheio de revelação já apareceu revelação de gente que se dizia ministro da mensagem até sobre a sua de casamento Deus revelando para ele quem era marido de quem quem era e se a revelação viesse ao contrário de um casamento que já estava feito eles tinham que se largar aquele casal e casar com as pessoas que que era por Deus receber a revelação de casal que não estava juntado por Deus então tinha que separar o homem podia separar o que não foi Deus que a juntou mas que interpretação que coisa essa própria palavra para nós gentis diz fique diante do Senhor no estado que tu foste chamado você foi chamado era solteiro não corra atrás de mulher mas se não der conta de viver sozinho melhor se casar do que se abrazar a palavra é completa mas você foi chamado por Deus estava casado não busque separar você foi chamado por Deus você era livre não se faça servo dos homens você foi chamado por Deus você era um servo continue sendo servo não te dê cuidado se algum dia tiver oportunidade de ser livre como o irmão moza vocês viram só o caso do moza na mensagem o moza ouviu a pregação do evangelho creio de coração e ele era um escravo e vivia numa fazenda de escravos que tinham uma senzala lá e ele chegou lá eufórico eu sou livre eu sou um homem livre eu estou liberto aí começou aquela aquele motim lá na senzala alguém chegou no patrão lá e o moza disse que está livre que ele é um homem liberto ele não é escravo mãe não patrão mandou chamar o moza moza está correndo um zoom por aí na fazenda todinha que você está dizendo que você não é escravo mas que você já é um homem liberto me conta isso aí como é que é essa história eu sou um homem liberto você está liberto de que moza eu estou liberto do pecado da morte do inferno Jesus me libertou e ele disse o dia que o senhor me libertar da escravidão de homens o que está no meu coração é pregar para tudo quanto é preto escravo que seja preto que seja branco tudo quanto é escravo que está escravizado que está aprisionado seja aqui dentro da fazenda seja lá numa bodega bebendo cachorro seja onde for eu vou pregar para tudo quanto é escravo passar na minha frente e vou afirmar para eles que Jesus é o libertador moza você crê que realmente você é o homem liberto tem certeza que Jesus te libertou ele se absoluta o homem foi lá dentro pegou o formulário da certidão de liberdade preencheu de baixo em cima assinou em baixo tome moza a partir de hoje você não é escravo mais aqui está tua liberdade da servidão dos homens também vá pregar esse evangelho calcule só o que que o moza saiu dizendo daquele escritório daquela fazenda daquele patrão naquele tamanho dos pulos e o tamanho dos gritos os outros nem conhecido ele ouvi de longe falar enlouqueceu moza alguma coisa aconteceu com ele por lá porque ele está totalmente fora de si mas quando Nicodemos chegou perto de Jesus e disse mestre nós sabemos que tu és um homem de Deus ninguém humano pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele ninguém sabe o que que é que o Nicodemos ia falar depois dessa palavra ele chegou afirmando que ele cria que Jesus era de Deus porque tudo que Jesus fazia só Deus podia fazer e antes que ele falasse mais alguma coisa Jesus disse necessário te é nascer de novo vou até ler o jeito que está escrito lá São João capítulo 3 havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse Rabi bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus disse Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho por ventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo o vento assopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito Nicodemos respondeu e disse como pode ser isso Jesus respondeu e disse tu és mestre em Israel e não sabes isto na verdade na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se se vos falei das coisas terrestres e não cristeis como crerei se vos falar das celestiais pois bem vocês viram que ele falou duas vezes sobre nascer de novo em relação ao reino de deus a primeira ele diz que quem não nascer de novo não pode nem ver na mensagem necessária vos a nascer de novo bateu nesse ponto também diz que quem não nascer de novo não pode nem ver não vai nem ver o reino de deus depois embaixo ele repetiu que quem não nascer de novo não pode entrar não nascer da água e do espírito que pode haver novo nascimento fabricado de gente que nasceu de novo e não receber o espírito seria um novo nascimento fabricado manufaturado suposto conjecturado mas o que nascer de novo tem a chance de entrar no reino dos céus então vejam bem a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de deus romanos 10 17 e pedro disse na primeira carta capítulo 1 verso 23 que o eleito foi gerado de novo foi gerado uma primeira vez quando foi gerado pelo pai dele segundo a carne e essa primeira geração foi uma geração de pó do pó da terra às vezes algum de nós aqui pode se olhar no espelho e sair meio iludido e falar rapaz até que eu não sou tão feio pergunta para os outros se você é bonita você está achando que não é feio mas pergunte para quem te vê vai falar rapaz na pior das expressões ele dizia que parece o cão chupando limão mas é brincadeira mas é pó é pó e o profeta diz que às vezes nós damos tanto valor nesse pó que esquecemos o valor de quem mora aí dentro é verdade ouvidamos o valor e o pó não vai herdar o reino dos céus carne e sangue não herda o reino dos céus pode começar na sola do pé até a croa da cabeça o que é um corpo humano um esqueleto coberto de carne nervos regado com sangue coberto com uma pele por cima e tem vida quando o espírito de vida vindo de Deus habita lá se nascer e o espírito não entrar é natimorto não vive mas nós damos tanto valor nesse pó e quando o espírito volta para Deus o pó vai para o pó Deus foi tão bom que providenciou um corpo para o humano ficar morando lá até que aquele pó não seja mais produzido por vontade sexual até que Deus dê uma ordem e aquele pó seja feito original como ele fez mas se você tiver calçado de sandália pisar em cima de uma tábua que tem prego e o prego rarar o seu lado da sandália e entrar na sala do seu pé você vai ver o tanto que vale esse pó mas é pó é carne é sangue e não é a do reino de Deus é verdade com quem foi chamado para a ceia das bodas é o nosso pó eu tenho marca a presença da igreja e parecer que sou um crente na vista dos outros e lá fora não sou crente coisa nenhuma chama a atenção de alguém para esse pó pensar que é um crente sem defeito um crente 100% não quem foi chamado a palavra bateu no tímpano do pó mas foi para falar com quem mora aí dentro quando ele bateu na porta que infelizmente as religiões o colocaram pelo lado de fora ele bateu na porta na odisseia foi esperando quem está de dentro é que tem que abrir para ele não é ele que vai chegar e crafe escancar a porta meter um pé de cabra e pular para dentro se alguém ouvir a minha voz aleluia aleluia porque porque Deus quis falar com o homem de dentro com o homem interior de cada ser humano através de comedores de feijão para quando estivessem falando a palavra dele ele falar está com ele lá dentro aleluia é verdade meu senhor é verdade quem nascer de novo já vê o reino de Deus mas entre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus ainda tem uma distância a percorrer nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus quem nascer de novo da água e do espírito é que pode entrar porque Romanos 8 14 diz que aqueles são guiados pelo espírito de Deus esses é que são filhos de Deus Jesus disse nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino de Deus às vezes chegou a nascer de novo chegou até ver o reino de Deus mas para entrar no reino de Deus vai ter que fazer a vontade daquele dono daquele reino daquele reino Mateus 7 21 nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus nasci de novo então eu já vi o reino de Deus mas eu quero entrar eu não quero só ver o reino de Deus eu quero entrar no reino de Deus e toda vez que eu penso nisso que olho para mim mesmo não tem nada em mim que possa entrar lá mas eu quero entrar por isso que o profeta disse que na mensagem shalom que a paz para aqueles escolhidos e predestinados que Deus pôs a palavra dentro deles eles receberam a palavra depois eles receberam o espírito e viveram aqui na terra guiados por esse espírito meu pó minha carne não tem nada para entrar lá mas nada mas dentro de mim eu luto por uma palavra cada dia dando lugar ao espírito buscando a perfeição o aperfeiçoamento para que a palavra edifique cada um de nós naquele fundamento dos apóstolos e dos profetas quando Deus deu a revelação para o apóstolo Pedro ele disse riba desta pedra eu edificarei minha igreja nem as portas do inferno nem o próprio diabo nem as janelas do inferno nem nada prevalecerá contra aqueles que foram chamados para a ceia das bodas e estarão lá quem é que anula toda vez que você comete uma falha o diabo no teu ouvido tu não vai tu não vai tu viu mas não entra tu não vai tu não presta tu não vai tu não essa é a maior batalha jamais pelejada vamos vamos ver que tanto de convicção de estar edificado nesta revelação que o senhor jesus deu mormente para nós da sétima era na voz do sétimo anjo quem está edificado sobre esta revelação pode dizer assim satanás você está dizendo a verdade eu não presto minha carne meu sangue não vai entrar lá mas eu vou em nome de jesus cristo e pela fé na infalível palavra de deus eu não serei um que só come pão feito de trigo e bebe vinho de uva que não eu estarei lá comendo pão no reino do céu junto com o rei bebendo vinho no reino do céu junto com o rei glória a deus aleluia agora cada um não é só o pregador não cada um tem que saber que quando essa revelação é dada a você você não pode virar fariseu porque você tentar levantar o tupete e os espinhos aí sabe como é que você tem que andar misericórdia 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 o apóstolo São Paulo um dia marcou uma ida lá na igreja e disse eu vou ter com vocês mas eu espero que meu Deus me pegue me torça me humilhe pra mim não ser usado quando eu chego lá do poder que Deus me deu no evangelho contra aqueles que andam inchados contra aqueles que pensam que são alguma coisa é verdade é verdade para que eu possa chorar por aqueles que falharam e não se arrependeram em vez de corrigi-los de puni-los de acabarem com eles ele queria que Deus tratasse com ele e preparasse ele de uma forma que ele chegasse lá quem ainda estivesse no erro ele pudesse botar o joelho no chão e chorar a favor deles você tem com quem entrar lá você acredita que você é um bem-aventurado você foi chamado foi convocado para aquelas bodas quem foi convocado é bem-aventurado não é que Deus vai procurar primeiro cadê quem são os bem-aventurados na terra para me chamar não bem-aventurados os que são chamados antes de ser um bem-aventurado ele tem que ser chamado e quem foi chamado é bem-aventurado a medida que os dias forem passando nós vamos progredindo no processo de perfeição vamos chegando mais perto vai chegar a hora que quando cada crente genuíno comer do pão e beber do vinho ele vai estar se lembrando daquele dia lá ele olha para trás e contempla aquele dia no calvário toda vez que você comer deste pão beber deste cálice diz que você está anunciando a morte de Jesus e isso vai continuar até que ele venha então quando você aproxima da ceia você tem dois lados para olhar se você olhar para trás você vai se lembrar da morte do Senhor Jesus e vai comer o pão e beber o vinho em memória do seu corpo e do seu sangue quando olhar para a frente lá está a ceia das bolas do corpo pão e vinho quem fez se você perguntar para mim quem foi que fez o pão para Elias naquele dia que ele estava dormindo debaixo dos íngulos quem foi que fez o pão que os corvos traziam para ele todo dia de manhã quando ele estava escondido lá no garapé e era pão e carne um pão e um bife num jeito lá que ele podia abrir o pão colocar o bife dentro fazer o seu sanduíche comia e bebia água do garapé duas vezes por dia estava bom demais da conta mas de repente o garapé secou você vê que o genuíno nunca faz igual aquele da Tancoré a Birão aqueles murmuradores lá do deserto por isso que se acabaram pereceram o genuíno chegou lá para beber água no garapé o garapé tinha sacado a pessoa tem que cavar se secou ontem a areia está moiada se cavar um palmo de fundura ali vai achar água vai chegar uma hora que nem cavando com a draga nem cavando aquele tanto não acaba matando aquele cabo de sola daquela vez não chega na água levanta-te Elias e vai a sarepta que é de Sidon eis que ali tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente eu duvido que Elias tenha pensado assim alguma viúva rica fazendeira dona de muitas propriedades com um dízimo bem gordo e eu vou passar melhor do que aqui nessa beira de garapé comendo pão e carne trazido por corvos elementos que comem coisa podre onde é que esses elementos que comiam coisa podre achava carne assada de bife passada da hora e pão assado da hora para a oferta de Deus não me pergunte porque eu não sei responder aonde é que eles conseguiam eu sei que é providência divina Elias nem bateu as paqueras quando chegou lá a mulher mal vestida os panos eram baratos vestidos quase a aparência de maltrapilho ainda tinha um filho magra com dois pauzinhos de lenha para fazer um fogo traz um pouco de água para mim beber ela virou para pegar a água e disse traz um bocadinho de pão também todo dia lá ele comia duas vezes por dia pão e carne e bebia água certeza quando a água do garapé secou os coivos não chegaram com o pão e a carne para ele comer e beber o que depois então vocês viram que ele estava com fome e com sede ele pediu logo a água que é mais mais urgência mas na hora que ela virou para pegar água foi traz um pouquinho de pão também vive o senhor era crente a mulher ela morava na região de Sidon mas era crente vive o senhor e vive a tua alma que eu não tenho nada de comida o resto de farinha que eu tenho e o resto de azeite que me resta dá para fazer um bolinho pequeno que eu ainda vou ter que dividir com o meu filho não vai saciar a fome nós vamos comer daí está e morrer esses dois pau que eu peguei foi para fazer o fogo preparar não vai dar para matar a fome então é comer e esperar a morte chegar vá lá e faça para mim primeiro porque assim disse o senhor não faltará farinha na panela e nem azeite na botija até o dia que Deus enviar chuva sobre a terra e ela foi preparou para Elias primeiro depois voltou lá e preparou para ela e para o filho dela e mais que aquele pouquinho primeiro que preparou para Elias não ia dar para pôr no buraco do dedo e nunca mais faltou nem farinha na panela nem azeite na botija deve ter faltado só aquilo perseverou lá até o dia que Deus mandou a chuva porque foi assim que Deus mandou o profeta dele falar você sabe qual foi o dia da chuva quando Deus mandou ele sair de lá e se amostrar perante a Cabe a mulher ainda continuou tendo farinha na panela dela e azeite na botija porque só ia parar aquilo quando chovesse e fez o sacrifício com os profetas de Baal quando respondeu só o senhor é Deus o povo viu que só o senhor é Deus que foi quem respondeu com fogo você então pega os profetas de Baal e acaba com todos mataram todos acabou o problema da falsidade acabou Elias subiu no monte meteu a cabeça entre os joelhos se dobrou tanto que a cabeça ficou entre os joelhos e orou e mandou o rapaz dele ir lá na direção do nascente olhado no monte no rumo do mar para ver se tinha manifestação algum preparo de chuva nem sinal de novo eu não estava ali eu não escutei a oração do homem de Deus mas eu tenho quase certeza que dizia senhor tu já provou para eles ali no monte carmelo tu já provou que só o senhor é que é Deus eles reconheceram isso estão clamando pela chuva agora manda chuva senhor seis vezes na sétima vez quando mandou o rapaz lá orou a sétima vez o rapaz disse veja uma pequena nuvem subindo da água como a mão de um homem observou só o formato daquela nuvem ele dizia assim do tamanho da mão de um homem não é pregando afobado que viram uma nuvinha do tamanho da mão de um homem não é assim que está escrito como a mão de um homem Deus mostrou para o profeta que estava estendendo a sua mão para o povo que o reconheceu como Deus deles quando ele disse veja uma mão uma nuvem pequena levantando do mar como a mão de um homem ele disse agora corre diz para Acabe ajeitar o carro dele e cai fora senão a chuva pega ele e o Acabe ainda meio incrível que era governado pela mulher dele que era uma ateia ainda meio incrível mas se Elias falou falou o que fazer mais o que aparelhou o carro montou e correu se eu fosse um incrível do calibre de Acabe naquele dia tinha me convertido quando ele está pilotando o carro dele puxando por cavalo os melhores cavalos a toda velocidade ele viu um aspecto na frente dele sabe quem era? Elias correndo na frente da carruagem de Acabe não teve taca nesses cavalos que fizessem eles alcançarem Elias correu até na entrada da cidade chegou lá Elias desapareceu e ele entrou no portão do palácio dele com os cavalos não sabe mais nada Acabe ficou perdido que nem segue em tiroteio mas inventou de contar para Jezabel dele o que é que Elias tinha feito como os profetas de Baal meu Deus misericórdia de nós mas vamos segurar isso é bem-aventurado quem foi chamado para a ceia das bodas do cordeiro aquelas são verdadeiras palavras de Deus mas eu mas eu mas eu não tem negócio mas eu não deixa Deus falar dentro de você chegar naquele ponto de convicção que você pode cantar junto com todo mundo eu sou um dos tais podes tu também dizer sou um dos tais fui chamado e creio não tem nada de mim eu não tenho nada para apresentar e nem para pensar que vou entrar lá desse jeito mas se eu tiver morrido antes Deus vai me ressuscitar mudado e se eu tiver vivo naquele dia ele vai me mudar tudo isso que não pode herdar o reino de Deus carne e sangue vai ser mudado em algo que pode herdar o reino de Deus estas são as palavras de Deus nisso estamos confiados vocês se lembram daquela visão lá Paulo vai ser julgado com o grupo dele também sim ele não via ele só ouvia a voz então se os de Paulo entrarem os meus também entram porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou Deus fez um minutinho de silêncio quando o profeta falou aquelas palavras só para ele ouvir aquele trovão onde deu a audição dele nisso nós estamos confiados cada pessoa que o corpo dele estava dormindo na tumba e cada pessoa que ainda está vivo está confiado nisto que o irmão Brana pregou o mesmo evangelho que Paulo pregou obrigado Senhor pela palavra do Senhor ajuda-nos a reconhecer que quem nos falou a palavra nos chamou nos trouxe a fé pelo ouvir da palavra nos fez crer nesta palavra que tudo que ela diz é a verdade há um reino que não é daqui que aqueles que nascerem de novo poderão ver esse reino e se fizerem a vontade do rei entrarão neste reino glória de Deus então ajuda-nos a cada palavra tua que ouvimos dar lugar ao teu espírito para que ele confirme no nosso coração a palavra e assim nos esforcemos para fazer tua vontade para entrarmos naquele reino é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo amém amém graças amém 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 Amém. 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 Amém.